Amigos do Mar. Patrocínio. Praticagem de São Paulo. Competência e respeito ao meio ambiente. Nessa reforma houve algumas construções novas. É, a reforma priorizou uma parte da área técnica, então o prédio da zoologia, onde cuida de todos os animais, agora tem um hospital veterinário todo equipado, tem raio-x, tem vários, tem um laboratório todo equipado para fazer alguns exames aqui que a gente precisa na correria do dia a dia com os animais. E tem um setor de nutrição, uma cozinha também grande, arejada e planejada mesmo para os animais aqui do parque, que a gente não tinha antigamente, era uma cozinha bem pequenininha. O prédio da botânica, né, que agora também tem um laboratório com cultivo de orquídeas, com cultivo de mudas, então a gente vai poder produzir as mudas para plantar aqui no parque, isso é muito bacana também. O prédio da educação ambiental foi ampliado, agora tem uma brinquedoteca com computadores, com joguinhos para as crianças se divertirem, uma biblioteca, é um setor também que é bem estruturado, recebe as escolas, então faz monitoria a semana inteira com escolas aqui da região e também do interior, vem visitar aqui o parque. E um prédio administrativo também, que isso facilitou muito também a toda a parte administrativa do parque. E aí E aí E aí E aí